Ela quem nos presenteia, viu? Com um bate-papo muito legal com mulheres incríveis que ao longo dos anos se reinventaram. E quem sabe elas também não inspiram você, né? Pra fazer diferente. Vamos acompanhar esse papo. Boa tarde, Fernandinha! Boa tarde a todos ligados no programa com você. Repórter Hollywood está de volta e aqui em Los Angeles seguimos a nossa quarentena e o nosso bate-papo hoje é um bate-papo muito especial. A gente fez tudo via Zoom, cada um na sua casa e a gente vai conversar com quatro mulheres maravilhosas. Quatro modelos, mulheres em ação, que vão contar pra gente um pouquinho da transição de carreira. E detalhes você confere agora no quadro Repórter Hollywood. Mulheres em ação, estamos todas juntas aqui, cada um da sua casa. E eu queria começar dizendo que é um prazer muito grande receber vocês no Repórter Hollywood, receber vocês no Com Você. Primeiramente, dá um oi aí pra galera que tá assistindo agora. Oi, meninas! Oi! Então pra gente começar essa entrevista, eu vou apresentar a todos vocês. Essa é a Marília Moreno. Dá um oi, Marília! Oi, gente! Prazer! E tem a Ariane Padilha. Oi, gente! Dá um oi, Ariane, tudo bom? E a Carol Ribeiro. Dá um oi, Carol! Oi, gente! Tudo bom? Olá, olá! Quem não lembra da Carol Ribeiro aí nas campanhas do Brasil, estampadas no mundo inteiro também? E a Carol Correia. Dá um oi, Carol! Oi, é! Tudo bem? Ah, Carol Correia. Nossa, Angelina Jolie brasileira. Não tem jeito, não tem jeito. Você é? Marília, me conta essa história. Modelar o mundo, red carpet, né? Que são os tapetes vermelhos. E agora ter a sua própria linha, fazer dinheiro de uma outra forma. Como é que foi essa transição pra você? Oi, Gi. Então, na verdade, eu acho que começou tudo meio misturado, junto e misturado pra mim. Porque eu me formei na faculdade de comunicação e depois eu comecei a modelar. Então, eu nem comecei a trabalhar com a carreira, na verdade. Eu já comecei a trabalhar como modelo. Então, eu tinha 20 anos, 21 anos. Me formei bem cedo também. Já saí da escola direto pra faculdade. Porque meu pai não queria que eu fosse modelo. Assim que eu comecei a modelar, eu comecei a fazer um curso também de apresentadora lá no Senac. E desde sempre, sempre, eu gostei de joias. Sempre gostei de criar coisas. Desde criança eu fazia coisas pra minha irmã, pra minha família, minhas amigas. E aí eu comecei a desenvolver esse lado quando eu cheguei aqui em Los Angeles, né? E aí acabou que eu comecei a fazer uns colares. E uma amiga falou, eu queria muito comprar o seu colar. E eu falei, gente, eu acho que eu vou começar a fazer colar pra vender também. Então, foi um bolo. Aconteceu meio que uma coisa junto da outra. Não é que a gente migra de uma profissão pra outra. É que você vai conseguindo aprender mais e fazer mais, desenvolver mais. E por que não? Por que você tem que ser só uma coisa? Você conhece tudo sobre, por exemplo, a vida de modelo. Então, você tem cacife, conhecimento, pra você ter uma agência. Ou pra você entender. Então, assim, por que não? Por que você tem que abandonar e daí ser só uma coisa? Quando você vira mãe, por exemplo, você não vira mãe. E aí tudo, todas as outras funções que você já tinha, desaparecem. Na verdade, vira mãe é um acúmulo de mais função. Tinha aquela história de que a gente não conseguiria fazer mais de uma coisa muito bem, né? Que você tem que focar numa coisa só. E hoje eu acho que isso é completamente errado. É obsoleto. A gente se dedica, né? A gente consegue fazer de tudo e muito bem. Eu acho que, como todos nós, seres humanos, a gente tem dias bons e dias ruins, sabe? Tem dias que você é muito produtiva no trabalho e péssima mãe. Sem paciência, a comida não tá pronta, eles estão fora do horário, tudo acumula, entendeu? Roupa pra lá. Tipo, você tem, como eu disse, mais coisas pra fazer. No modelo, a gente faz o que as pessoas querem, né? A gente tá cocriando ali um projeto, mas não é inteiramente, não tá inteiramente na sua mão, né? Você não tem poder sobre, ah, o que o cabelo vai ser, ou a maquiagem, ou a roupa, enfim. Viajar o mundo como blogueira te dá essa oportunidade, né? De criar um conteúdo e ter o poder sobre isso e fazer, sei lá, criar da forma que você quer. Falando de viagem também, a gente sempre esbarra no Tapete Vermelho com a Carol Ribeiro. Todas viajantes aqui, né? Todas viajantes, graças a Deus. E você, Carol, o legal é que todo mundo pode te assistir o tempo todo na TV lá no Brasil, nos Tapetes Vermelhos, a Marília também, enfim. Todo mundo já teve essa experiência no Tapete Vermelho de uma forma diferente. Só que você tá sempre ali, fazendo os ao-vivos pro Oscar. Você também fez e faz as campanhas como modelo. E agora você tá num lugar que não estava antes. Antes você, as pessoas da agência falavam o que você tem que fazer. Agora você tem a sua própria agência de modelos. Entrou em parceria com as pessoas que você trabalhava. Então, conta essa história pra ti, super interessante também. Então, eu comecei como modelo em 95. Eu tinha 16 anos, 15 pra 16 anos. E fui numa carreira, quando eu terminei a escola, na época, segundo grau, né? Que se falava segundo grau naquela época. Aí eu decidi não fazer a faculdade. Já fui ao contrário. Minha mãe, é isso mesmo? É isso que você quer? Então, é pra ser sua profissão. E hoje, como agente das meninas, eu busco ter o cuidado... O que faltou pra mim é o que eu quero entregar pra essas meninas. Pra que elas tenham uma carreira mais longa. Eu acho que a minha carreira tem 40 anos hoje. E trabalho ainda muito bem. Tenho meus clientes. E eu acho que isso é possível se você tem uma carreira pensada. E agradecer do fundo do meu coração pra todas vocês, individualmente, de forma diferente. E vocês que assistiram em casa, espero que vocês estejam inspiradas a ter carreiras parecidas ou diferentes, mas de uma forma inspirada pelas meninas. E agradecer a cada um de vocês pela participação no Com Você. E no meu quadro Repórter Hollywood, meninas. Obrigada. Obrigada pelo momento. Um beijo pro país. Tudo bem gostoso. Beijo, Brasil. Eu tô aqui. Eu pego o beijo de vocês. Tchau. Beijo. Vamos lá. Beijo, meninas. Papo legal, né? Beijo pra Gisele. Obrigada pelo carinho. Feliz aniversário. Curta muito. Amanhã tem mais com você. Tô estourada. Até amanhã. Gratidão.